Hahahaha Pum da família Jim Abrindo mais um vídeo Hoje vamos mexer na mecânica Vou desengatar a carreta E vocês vão acompanhar comigo Hoje vai ser manutenção no cavalo A carreta vai ficar ali, o que arrumou arrumou O que não arrumou não arruma mais Vamos mexer no cavalo Vou falar para vocês o que vai ser feito aí beleza galera Enquanto está meus parentes aqui eu estou aproveitando Para dar uma geral, para sair na rodovia De boa, em paz Beleza? Deixa eu falar para vocês o que vai ser feito no cavalo galera O freio Vocês veem que eu sempre fico deitando debaixo da carreta Do caminhão regulando o freio Semana passada foi feito Os freios da carreta Os quatro lá com o sensor e tudo Tudo novinho, agora o cavalo A lona ainda está até um pouco boa Só que as duas da frente ela partiu Sabe quando ela parte? Vai ser feita a manutenção Nas longas de freio E atrás Eu vou ter que trocar as longas de freio Porque agora eu vou falar com vocês aqui Deixa eu falar com vocês de uma pessoa do Brasil aí Vocês vão lembrar o que aconteceu O negócio do tambor Eu quero aproveitar para falar que eu estou falando dos tambor E mandar um abração Para a Aline Para a Aline Caiu uma panela Do freio Ela vim Ela vim atrás E todos os tambor E todos os tambor Outro dia Eu falei que ia arrumar um parafuso aqui E eu acabei esquecendo E eu acabei esquecendo Está vendo? E os freio Vocês viram ali que está quebrado? Essa aqui também está quebrada Falando de freio E é isso aí galera Fazer manutenção em dia E rochar o bambu Fazer o din-din Eu não tenho prestação do caminhão Vocês sabem Não tenho prestação Não tenho dó de gastar com mecânica É o mais importante né? Colei aqui o símbolo também Ele estava escapando Estava até machucando aqui Mas agora não vai escapar mais Beleza? Está coladinho ali Dragazinho nós vamos arrumar no bruto Vou desengatar aqui Se vocês vão acompanhar comigo Meu bisorrinho está aqui Vou levar na mecânica E dá Dá o que? Uns 3 km daqui a mecânica minha De lá eu venho de Uber Para pegar meu carro Beleza? Vou deixar a carreta Vou lá só com o cavalinho Acompanha comigo aí Aqui está a buzinona de trem Para quem não viu ainda Olha aí as cornetas Buzinona de trem Ah rapaz Agora que eu estou vendo Eu perdi uma corneta Olha aí É brincadeira moça Perdi uma corneta Estou perdendo a outra também Já vou mandar um mecânico Que veio para mim lá Perdi uma corneta moçada Mas ainda ela zona Ainda ela buzina Ela buzina ainda Mas perdi uma corneta Tem que ficar olhando Deita debaixo do caminhão Não tem problema Beleza galera? É um dinheiro bem gasto Deixa eu ver se eu consigo mostrar a panela O que que é panela para vocês tá? Tá vendo? Tem a lona de freio E tem a panela Que é onde o freio O tambor pega Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Aí Tá vendo? Aí a panela Olha como é que ela tá toda É Ela tá lisa Ela não garra mais Deixa eu mostrar outra aqui É que não dá para filmar bem aqui para vocês verem Ah Cadê ela? Aí Ó Tá vendo? Deu para vocês verem né? Isso daí Ela racha Quando ela quebra Ela cai E o cara que vem atrás Pega um carro pequeno com família Ou o que E voa no vidro e tal Entendeu? Então tem que fazer manutenção galera Já vou aproveitar mandar engraxar inteiro Trocar óleo Filtro Porque quando eu for viajar Pelo menos a parte que eu arrumei Eu sei que não vai Entendeu? Vai tá arrumado Chegando a mecânica A gente tem uma linha de trem ó Sempre passa trem Toda hora passando trem aí Então eu queria que passava agora para vir gravar para vocês Nove torneiros Nossa aí ó Caminhãozão do concreto aí Trabalho é só local E vocês sempre estão precisando de motorista também ó Pra trabalhar local só dentro da cidade aí Todo dia em casa O motorista aí ganha média aí de mil dólares viu Novecentos Mil Mil e cem Mas tá todo dia em casa Entendeu? Trabalho é tipo das seis da manhã Até as quatro, cinco da tarde aí Todo trabalho aí tá precisando aí Independente de caminhoneiro Lanchonete Todo lugar estão procurando Motorista, chofer né galera Olha o novo carrinho da Ford aí ó Ford foi embora do Brasil né O tal do Bronco Bronco Biller Ó Perdeu o rabo galera A cegu é perder o rabo Brincadeira Ali a cabeça leva três carros tá vendo? Por que que eu parei aqui? Por que que eu parei? Já tô com fome Tá bonitinho ali ó Acho que é a Dominicana Comida Dominicana bem parecida com a nossa esse trailer Vou bater um ranga aí né galera ó Será que eu vou fazer um stop de a pé hein? Tu 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 Olha galera ó Comida Dominicana Tá vendo? Parecidíssima com a nossa ó Só que o tempero deles é gostoso É mais forte um pouquinho sabe? Beleza? Então eu pedi arroz Arroz amarelo Feijão E pernil Carne de porco Quanto que tal a comida? Tranquilo Tchan Olha galera que delícia Arroz amarelo com feijão Banana E pernil de porco assado Esfiapado assim mesmo tá? Deixa nos comentários se a comidinha tá boa Dez doleta Dez doleta Dei mais uns três de gorjeta pra menina Que é Tá ralando igual a todo mundo né? Aqui tem da gorjeta Beleza? Hum Tá cheirosinho Vou bater aqui Meu cabelo tá parado ali ó Atrás do matinho Atrás do matinho Lá ligado com alerta Ligado lá E eu vou bater o ranga aqui Fui Vai sair galera Aqui vai perguntar Por que que eu não fui do meio em casa? Porque agora são três e quinze da tarde Tô desde cedo correndo atrás de mecânica aqui E eu esqueci de arrumar minha buzina na elétrica ontem Ontem não né? No vidro que saí de ontem Então eu vou lá arrumar a buzina Olha como é que é banhado aqui na flor Olha aí Onde vai tem poça d'água Tudo encanalado aí ó Então eu vou ter que correr no helicista Pra arrumar minha buzina na pequena E daí pra levar na mecânica do ladinho né? É galera O bruto tá lá Tá no hospital aqui Tá no hospital Vamos fazer o serviço Eu sempre gosto de Ver o mecânico que vai mexer E eu dou 20 dólares na mão dele Pra ele trabalhar contente Entendeu? Então eu sempre faço isso Chego aqui Eu fico esperando pra ver qual é o mecânico que vai mexer no meu caminhão Vai trocar as quatro lonas e os quatro tambor Na verdade na frente também as lonas lá Beleza? Então eu vou dar vintão pro menino que ele trabalha contente E depois eu deixei saber o valor que ficou Daqui pra ele pegar o meu bizorrinho lá Tem que pegar um Uber 4KM daqui, 3KM, sei lá Mostrar um pouco a caminhonzada Isso aqui tá tudo pra manutenção ó Alguns já estão prontos Um cumes aqui ó Vamos ver o que tá acontecendo aqui Ah não, esse é um Detroit Detroit Beleza esse motor Aqui tá o cumes ó Tá vendo? Olha aqui Fazendo o motor inteiro Muito doido hein galera Olha aí Trocou a parte de cima, a cabeça ali né Tá fazendo Deixa eu ver que caminhão que é esse aqui É um perebil ó Só que é do redondo Tá vendo? Um perebilzinho do redondo Ah Aqui tem um sem cama Outro motor cumes Aí a oficina que eu sempre mostro pra vocês ó Porto Rico A autoelétrica que eu tava é ali ó Bara aquela árvore lá que eu tava na autoelétrica né Eu fui lá agora pra ele arrumar a buzina Ele falou que vai vir aqui porque É ali pertinho e ele não tem tempo agora Ele falou Não, pode deixar que eu vou lá arrumar a buzina Agora começar a mexer no bruto aqui Já trouxe a ferramenta dele Eu não vou ficar aqui porque eu tenho que estar em casa com a família né galera Vocês sabem quando eu saio eu fico duas, três semanas fora E agora eu tenho que ficar com a minha família Tô com visita lá Vai fazer todo o serviço Vai trocar óleo Trocar os filtros Trocar as panelas Trocar freio Já zerado, entendeu? Aí a galera trabalhando Fazendo motor Aqui faz de tudo Motor, transição Entendeu? Aí Cavalinho da Segunda trabalhando aí Não sei o que estão fazendo nele Chegou o Moriçoca aqui E aí vai ficar o bruto aí Vai ficar no hospital Vai ficar no hospital bruto galera Amanhã vem buscar o bicho aí Amanhã à tarde Ainda vão rochar o bambu Os parentes vão embora amanhã Ainda vão rochar o bambu Ó a placa aqui ó O El Torico Isla del Encanto Deve ser a cidade que ele mora lá Tá vendo? Muito porto riquem trabalhando aqui galera Muito, 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 viu? Na verdade ó A galera toda aqui Eu vi um venezuelano ali viu Tem um venezuelano ali Vocês sempre gostam de ver os Moriçoca Ó chegou um aqui Lembrando que isso aí é só fazer entrega local Tá vendo ó Tem uma plataforma aí descendo Esqueci o nome aí O elevadorzinho E aqui tá um outro também ó Pra quem é novo no canal No Brasil eu trabalhei Seis anos e meio Num Fuscão 23220 Eu tive quatro caminhãozinhos Desse aqui no câmbio era fria Só que o meu era truquinho né Não era... Era truquinho E não era gabinado Um volvinho 240 que eu tinha VM240 Tinha gabininha Mas no começo era o 23220 Eu tive três Fuscão 23220 E um VM240 E tinha um sofá cama A gente dormia aí ó No Brasil por seis anos e meio Eu fui caminhoneiro dormindo aí Nessa gabininha pequena ó Beleza galera? Pra quem não sabe a minha história aí Puxava boi no gancho Tinha boi no gancho Pra quem não sabe o que é Mata o boi Mata o boi Corta ali em quatro partes ali E pendura lá no teto lá E sai com o caminhão Entendeu? Aí já vai pros açougue lá e desossa né? Tô esperando o Uber Enquanto o Uber não vem Deixa eu mostrar aqui a caminhãozada Que tá pra manutenção Cascade Isso aqui é um Freak Line Não sei o que que deu Eu sei que tão ó Tiraram tudo a frente dele ó Pra manutenção beleza? Tão mexendo aí E eu tô esperando o Uber aqui pra mim vazar Amanhã vem buscar o Bruto aí Beleza? Correria total galera Deixei o caminhão lá Tô vindo pra casa Pra tomar um banho E nós vamos lá na roda gigante Com os parentes A minha esposa já tá indo Vou tomar um banho na corrida ali Vou pra lá pra encontrar eles lá Vão jantar fora Lá num... Num outro lugar lá Vocês vão acompanhar aí Beleza? Tô, 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 tô Tô chegando Faltam uns 10 minutos De chegar na minha casa aqui Orlando Olha as pistas Como é que é top aqui galera Ó De rochar o bambu aqui ó Aí deu um transinho Que a galera tá entrando aí ó Mas pra quem vai direto aqui É só alegria Pra quem não sabe galera Eu moro na cidade de Winter Garden É tudo na região de Orlando aqui né Olha os homens ali em cima ó Pegou alguém lá Olha como é que é os viadutos É top aqui ó É muito viaduto nos Estados Unidos Pra onde vai qualquer estado É viaduto demais Um passando por cima do outro aí galera Olha que top Ó Lindo né Show de bola amassado Vamos lá Vamos lá Meus parentes Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um joinha Inscreva-se no canal Vídeo todos os dias pra vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!